Fala galerinha do bug você e estou aqui no canal, não, pera, estou aqui para mais um vídeo, deixa a gente ligar o tiktok né gente, pelo amor de Deus, estou aqui fora, esse sol, nem tanto o sol, mas meu olho é muito fraco e é isso, hoje eu pensei, ah não vou passar o vídeo não, estou com vontade não, não estou com vontade. Mas é claro que eu resolvi que posso, eu tenho que postar né, deixa eu ver, eu não vou conseguir mostrar para vocês eu acho, é não vai dar para mostrar para vocês, gente se eu estiver mostrando aí ó, é isso aqui tá, se eu estiver mostrando é patins tá, é patins, estou de patins, e sei lá, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu sei, tipo fazendo patins, mas não é muita coisa não tá gente, não é muita coisa, tá. Então tipo, provavelmente vocês vão falar assim, nossa eu sei fazer isso ó, mas vamos, eu não vou estar enxergando, então talvez eu não vou aparecer na câmera, porque como está sol, não sei se está sol, não sei se está bom, mas é, se tiver um pouco baixo, porque eu estou louco, beleza. A primeira coisa que eu vou aprender, foi a primeira coisa, a primeira coisa que eu fui aprender foi. Andai gente, andai, a segunda coisa, deixa eu mostrar para vocês. Só é fugir Ai gente, é um desfile Tá, vou embora Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Como é que está fazendo a outra gente? Perfeito É qualquer coisa Au Olha Tem outra coisa Gente, isso aqui Eu achei Treino à noite por muito tempo Acho que foi por duas semanas Não sei o que acontece comigo Eu sempre vou torta Não sei o que acontece comigo Eu sempre vou torta Uma ideia para vídeo Tenho sim Olha Na verdade Esse vídeo Eu iria fazer isso mesmo né Porque como hoje em dia eu não estou podendo fazer muitos vídeos Eu Vou fazer aqui mesmo Olha gente Esse cenário maravilhoso Olha no meu tiktok vocês devem ver muito O nome do meu tiktok é É Arroba larassoareschaves Tudo junto E meu instagram é arroba Não, é larassoares Separa, larassoares 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 Gente Gente Esse meu patinho pesa muito Muito Meu amor de Jesus Ai meu Deus Tá Agora Vou tentar Espera Gente Não dá Não dá Esse vídeo vai ter que ser pequeno mesmo Que Não vai poder Não vai poder ser muito Não vai poder ser muito Eu Eu não posso falar em paz Não vai poder ser muito grande Porque Não vai poder Ai Gente é um perigo que eu estou fazendo Ai socorro Eu já subi aqui de patins um dia Eu não sei se eu já subi aqui Acho que já Eu espero Gente eu vou ter que deixar a câmera aí Espera ai que eu to chegando Ui Pronto Tô aqui ó De boas É isso Acho que eu terminou o vídeo por aqui Vocês querem que eu desce o Cadê? O escorregador de patins? Então vamos lá Ah não, pera ai Pera ai Mas pra eu descer Pra eu descer no escorregador De patins Vocês tem Deixa o like Se vocês não deixaram o like Na hora que eu estiver descendo O vídeo vai travar Sim Então você já desce ai Deixa o like Porque Se esse vídeo tem Três likes Três likes Três likes Se lembrar gente Ah não Pera ai Gente olha Vamos continuar com a nossa meta né É bater cinco likes em pelo menos um dos meus vídeos Eu vou analisar os meus vídeos agora Pra ver se um deles já bateu Porque qualquer coisa eu já faço o tour aqui pelo quintal Depois eu vou fazer Tour Pela minha casa Pela minha casa Depois eu vou fazer tour Pela minha casa Mas primeiro eu vou fazer aqui pelo quintal Mas eu acho né Talvez gente Depende Talvez eu faça a casa primeiro Né É eu acho que talvez eu faça a casa primeiro Eu acho que eu vou até dividir em parte 2 Em duas partes Porque eu acho que eu vou fazer tipo o primeiro andar É o primeiro andar E depois o segundo andar Eu acho que é melhor Só que tipo Não acho que dá pra fazer em uma parte Só que tipo Tem que ser um dia Em que a minha mãe tá trabalhando Ixi gente Aí é Pode ser um dia em que minha mãe tá trabalhando E meu pai tá de folga Hoje eu acho que meu pai tá de folga E minha mãe tá trabalhando Só que meu pai tá dormindo Lá no quarto deles Então eu não vou poder Eu acho que meu pai trabalha hoje não Ah uma passadinha Tá mostrando pra mim Mas vamos logo né Tô aqui Eita Tô aqui enrolando Esse vídeo já vai ficar grande Aí depois eu falo Ai o vídeo nem fica grande É ficou gigante Ah não não ficou grande não Ficou gigante né Vou e falo isso Olha eu tava nessa parte Ai nessa parte aqui Agora eu tô Agora eu continuo nessa parte Antes eu tava nessa Agora eu vou pra essa também Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa pra fazer tour pra vocês Gente É difícil um pouco Porque eu sou o seu Esse que é o vizinho Olha deixa eu ver se dá pra vocês ouvir Não avião ainda tá passando por aqui Não sei se vocês estão te culpando gente Eita Gente eu vou descer aqui ó Olha rapel eu vou descer Rapel eu não sei nem porque que é isso Ai meu Deus Eu vou ter que descer assim Gente olha o que vocês estão fazendo Eu sofri olha Eu tô com medo Ai Ó Não travou Gente eu vou morrer Eu vou morrer eu tô com medo Tô com medo Tô com medo E eu tô com o celular do meu pai Se esse celular cai eu morro Gente palhaçada Ai Olha isso aqui ó Até podia entortar o pé Ai Talvez a câmera não tá tão Ai Tão ótima posicionada Porque na câmera do meu pai Eu não consigo tipo Gravar a parte de trás É com a câmera traseira Mas eu não consigo Tipo Enquanto eu tô gravando Eu não consigo mudar pra Câmera traseira Tipo Ao contrário Entendeu? Ai Que bucita Ai 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 Porque eu sou o seu escenso Ó Cheguei ó Tô aqui Prime of Trons Olha lá Eu tava lá Quando to aqui E eu vou atravessar essa ponte, gente Tô sentando agora Agora, gente Não, não é agora Não é Deixa eu me aconchegar Eu tô muito desapontada com vocês Sabe por quê? Porque eu tenho certeza Que uma pessoa minha, ou duas, ou três, tanto faz Não deixa o like Pelo amor de Deus, né Não adianta vocês esperarem para eu descer, não Eu não vou descer Ó, tá bom Eu vou descer, mas eu tô avisando pra vocês Que vai travar Vai travar Vou até deixar a câmera do celular aqui Não, não vou Eu só tô me preparando, tá, gente Eu vou agradecer, assim Tipo de primeira, sem vocês Pra dar um tempo pra vocês Gravarem Não, beleza Não É porque eu tô com muito medo da câmera cair, gente Muito medo Então talvez O que pode acontecer Pode acontecer Que eu talvez não grave direitinho Talvez eu gravo errado Tá bom? Beleza Então vamos lá Um Deixa eu pegar vocês Um, dois, três e Ai, as folhas não ajudam Era pra eu fingir que tava travado Mas beleza Vamos lá, galera Então vamos lá Um Ai, peraí Um, dois, três Ai, não dá, gente A vida não me ajuda Eu tô com medo, gente Eu tô com medo Eu não vou descer com vocês Não vou Eu não vou Eu vou descer com vocês Eu tô com medo, gente Eu tô com muito medo Gente, não dá Eu não vou descer com vocês Deixa eu ver Tipo Como é que esse aqui grava Tipo, nesse lugar Grava eu escorrigando? Não, né? Tá Então vamos lá, né, gente? Eu desisto Vocês não deixaram o like Foi por isso Vocês não deixaram o like Eu fiquei com medo, ó Tô brincando, gente Eu vou Eu vou Eu vou Só que, tipo Não dá Se eu não tiver Todo cuidado Se eu não tiver Né? Agora eu tô descendo Essa escada aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa escada Ó, vocês estão vendo Corrimão, né? Da escadinha Ó Vocês vão ver no tour, gente Vocês vão ver O parquinho, ó Ai, tá bem É, a gente aluga Né? Um espaço Esse espaço aqui Né? Mas eu ainda não vou fazer Propaganda Eu não sei como é que fala Eu acho que é propaganda Um anúncio Daqui porque eu não tenho atualização E também Nessa pandemia Não estamos podendo Nós estamos podendo Fazer festas Né, gente? Aglomeração Não pode Então Né? Então não estamos podendo Então por isso que Agora a gente não tá anunciando Pedimos pra Pra galera E pros parentes As pessoas que estavam Anunciando Pra não anunciar mais Porque Acabou, né? Por enquanto Acabou Não temos Mas Até isso Eu não poderei Cheguei no chão Agora vamos lá Pegar alguma coisa Pra eu Posicionar vocês Gente, sério Eu tô fazendo eu morrer Ai Susto Tá, vou pegar Esse litro de álcool Lembrando Passem álcool Eu já quei no meu braço Não sei se eu consigo mostrar pra vocês Não vai dar pra ver Não sei se deu pra ver Mas tá molhado Eu já quei no meu braço Ah, mas é sério Passem álcool Mas não graça Álcool Igual eu fiz agora Gente, eu É meio difícil, entendeu? Ai, andar por aqui de patisse E agora eu não sei Como é que eu vou fazer Eu não sei como é que eu vou subir Acho que eu vou ter que deixar vocês aqui E eu vou ter que subir Bem rápido Uau Se eu soubesse acelerar o vídeo Eu acelerava, tá, gente? Eu espero que o litro de álcool se segure Eu não vou segurar Eu não vou segurar Então, espera, galera Deixa eu ver Eu tô suando Esse plantinha aqui Pra ver se essa plantinha Ajuda Ai Quase que eu caí daí Agora, agora, agora sim Então, esperem aí, galera Eu vou ter que tentar ir bem rápido Pera Deixa eu passar aqui por aqui Ai Faz o mesmo, né? Não Nossa senhora Oi, oi Não sei se vocês estão me vendo Mas eu quero que vocês Nossa, aqui não Eu vou cair Caramba 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 Um, dois, três e... Tá bom, gente A natureza não ajuda Então, tudo certo Um, dois, três e... Eu ia bater Eu juro pra vocês Que eu ia bater o patins na câmera Eu ia Eu ia Juro, juro, juro Eu ia bater Ui Tá, eu vou terminar o vídeo aqui no show mesmo Tchau pra vocês Até o próximo vídeo Mas Deixa três likes nesse vídeo Tchau Tchau Tá, agora terminou Eu vou subir de novo O que eu vou fazer aqui, né? De ver com um pouquinho de aturos Aí eu vou em menos Ai O pé Você vai lá Tem os férios Eu não estou gravando mais Só que conversou Ah Olha Pronto Pronto Agora vai Não meca na câmera Vamos Tchau, gente Agora sim Balejada Tchau 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 Tchau